Salve pessoal! Já pegou seu cafezinho e sua batatinha? Bem-vindo ao Café em Suramar! Hoje eu e a Dormana vamos passar pra vocês todas as últimas novidades que saíram com relação ao patch 9.1. A gente tem dois outros vídeos aqui que vocês podem... a gente tá falando de novidades que a gente já sabia. E tudo que tem de mais novo a gente vai passar agora nesse vídeo pra vocês. Dentre essas coisas você vai encontrar aqui sobre o buff de classe que rolou mais especificamente com relação ao Demon Hunter e ao Ladino Subterfúgio. As mudanças de Mítica Mais, que agora vai ter recompensa em você fazer chaves mais altas. Da mudancinha básica que teve no upgrade de gear. O teste speed que foi colocado, agora você pode falar e vai ser traduzido. As mudanças de Torghest, as revelações da lore e o livro da Sylvanas que foi lançado. Tudo isso vai encontrar aqui, então bora lá pro vídeo. Com relação às Míticas Mais galera, a gente conseguiu encontrar através de Datamining que agora vai ter um ative pra cada uma das Míticas Mais que você completa no tempo em sendo mais 20. Que é o Keystone Hero. Aí por exemplo vai ter Keystone Hero o outro lado, Keystone Hero salões da expiação. E o que você ganha? É um retorno ao que era lá o Challenge Mode em Pandaria. Você vai desbloquear um teleporte grátis pra dungeon, facilitando muito pra você na sua locomoção. E cara, isso é sensacional. Isso é muito legal. E cara, por favor, coloquem mais coisas assim no jogo. Isso te dá recompensas pra você fazer coisas mais e mais difíceis. E no caso, mais 20 é um bom desafio, não é muito normal que um jogador casual faça. Você precisa desenvolver um pouquinho o teu gameplay e te dar uma recompensa legal. Você consegue ir até locais, te dar uma facilidade no gameplay que é bacana, que vale a pena o desafio. Então, excelente notícia, cara. É pequenininho, mas é excelente. Sem dúvida, o jogo precisa de mais coisas assim. A gente vai ter também uma coisinha mínima, mas que é um upgrade ali na janelinha quando você vai usar Valor Point ou moeda de PVP pra você upar os teus itens. Antes, gente, upar um por um até chegar ao nível que você queria. Ficar upando, upando, upando. Agora, uma mudança muito básica, mas você vai ter uma opçãozinha de você escolher até que nível você quer upar. Uma janelinha que apareceu ali no PTR. E que é bacana, mudança mínima, mas te poupa tempo, deixa o sistema mais amigável. A gente também, galera, vai ter mudanças em Tor Ghast, que são importantes. A gente já sabe através de datamining agora, que agora as camadas vão até 12. Ou seja, vão ter a adição da nona, da décima, da primeira e da décima segunda camada. E vão ter novas duas alas que vão ser adicionadas às que já existem. Que se chamam Adamant Vaults e Forgotten Catacombes. A gente ainda não sabe como elas são. Esperamos que seja bem diferente do que a gente já tem. E bom, a gente já sabe também, eu falei num outro vídeo pra vocês, sobre a Mega Soul Ash. A gente não sabe o que era, agora a gente já sabe. A Mega Soul Ash, na verdade, foi ajustada ao nome. Ela se chama Soul Cinder. E ao que tudo indica, vai ser uma moeda nova, além do Soul Ash, pra você dar upgrade nos novos níveis do lendário. Isso ainda não é confirmado, mas é o que parece ser. E se for, cara, paia, uma droga na real. Isso não é uma boa notícia. Eu acho que eu tô cansado de fazer Tor Ghast pra farmar lendário. Eu acho isso chato. Eu acho que o Tor Ghast tem que dar loot, tem que dar recompensa. Tem que valer a pena fazer. E eu tô cansado de até de lendário, que é uma mudança da hora. Enfim, não é lá o que me agrada muito mais na nova moeda. Acho que eu podia ter usado o Soul Ash, mas vamos ver como isso vai funcionar. E essa Soul Cinder, que é essa Soul Ash melhorada, ela vai ser dada nas camadas mais altas de Tor Ghast. Ou seja, a partir da nona até a décima segunda, fazendo elas, a gente consegue o Soul Cinder. Bom, galera, a gente teve também os primeiros buffs pra classes 9.1. E os dois sortudos foram os Rehaevox Demon Hunters e os Ladinos Subterfúgios. Com relação aos Demon Hunters, a Mordida do Demônio, Demon's Bite, teve um dano aumentado em 15%. A Lâmina do Demônio, Demon's Blade, que é um talento, também teve o seu dano aumentado em 15%. Golpe do Caos, Chaos Strike, teve também um aumento do dano em 15%. E Aniquilação, também um aumento em 15%. São as habilidades que a gente mais usa, então isso é muito bem-vindo. A gente também teve um Nerf no talento que já havia sido buffado, que é o Caos Liberado, o Unbound Chaos. Que fazia com que o dano do seu Ferrux aumentava em 600% e agora vai pra 500%. Mas ainda assim, acho que os Demon Hunters vão se dar muito bem no 9.1. Os Ladinos Subterfúgios também foram buffados. A Shuriken Storm agora aumenta em 15% o dano crítico dela. Você também tem a alteração na Pálvora Negra, que já foi aumentada o dano em 33% por ponto de combo que você gasta. As Técnicas Sombrias, agora elas vão ser ativadas com uma maior frequência. O golpe pelas costas foi aumentado o dano em 20%. E a Lâmina Lúgubre, que é um talento, foi aumentada o dano em 20% também. Vamos ver se é o suficiente pra reviver os Rogue Subterfúzios. Vai ter uma entrevista essa semana do Preach com o Ian Razicostas. Essa entrevista é interessante da gente acompanhar porque rolou uma entrevista antes de lançar Shadowlands que trouxe muitas polêmicas e muitas coisas que cobraram a Blizzard depois. Foi uma entrevista controversa. Por exemplo, eles falaram do Pull the Ripcord, que era se a expansão estivesse pronta por causa dos Covenins, alguma coisa, que eles poderiam resetar tudo e mudar tudo. E que era uma coisa drástica, mas que eles acabaram sendo cobrados disso depois. Enfim, é uma entrevista polêmica. Deve ser perguntado sobre o atraso da expansão, sobre quando vai lançar. Então, talvez a gente tenha até novidades nesse sentido. Deve ter algumas críticas que a comunidade vem fazendo ao jogo, que podem estar inseridas nisso também. Então, é uma entrevista com um ar mais crítico que vai ser interessante da gente ver. Boa noite, pessoal. Foi aberta recentemente a pré-venda do livro sobre As Silvanas. O livro foi escrito pela Christy Golden, que foi recentemente também contratada pela Blizzard como escritor oficial deles. E está previsto para ser lançado no dia 9 de novembro. No livro são explicadas muitas das atitudes que a Silvana teve, que nem mesmo quem joga na horda consegue explicar. Muitos jogadores estão reclamando do fato de que você precisa ler o livro para entender o que acontece no jogo. Então, muita coisa, pelo visto, vai ficar ainda oculta no jogo. Essa notícia, claro, não agradou quem não costuma comprar os livros de World of Warcraft. Eu sei que eu vou acabar comprando eventualmente. Não tem saída, né? Em outra notícia, Shadowlands traz uma novidade no PTR voltada para aquelas pessoas que precisam de adaptações do jogo. Eles implementaram a função de text speech. Ou a leitura do texto. Essa função ainda não está completamente implementada no PTR. No entanto, já dá para testar um pouquinho. Ela ainda não transcreve, ou melhor, ela ainda não translee o que outros jogadores escrevem. Mas ela já consegue falar alguns textos de avisos. No entanto, é claro, é aquela voz bonita que a gente sabe como é quando é automático, né? Já existiu um add-on com essa função para pessoas que têm a visão comprometida. Mas agora com essa adição, a interface nativa do World of Warcraft mostra que eles estão um pouquinho mais preocupados com a inclusão de pessoas no jogo. E agora um pequeno aviso, já que a partir deste ponto, muita coisa do que eu vou falar vai ser spoiler da lore do PTR. Então eu sugiro que se você não quiser ser afetado por spoilers ainda, para o vídeo agora, porque as notícias acabaram por aí. Para você que ficou até agora, algumas novidades da lore do PTR incluem o Troll reencontrando com a mãe. O jogo adora colocar o Troll junto com os parentes, né? Tipo, rever o pessoal. A gente vai ter um reencontro do Troll com a Draca durante a Change Quests que acontece em Kortia. Que termina com um diálogo bem bonitinho entre os dois, em que a mãe dá alguns conselhos e também apoio moral para o filho. Mas é divertido ver como o Troll tenta disfarçar na conversa com a Draca, para no final a Draca simplesmente virar para ele e falar Cara, você acha que eu não sabia que era você esse tempo todo? Você tem os olhos do seu pai? É bonitinho! Junto com essa Change Quests de interação entre a Draca e o Troll, A gente também tem uma das suspeitas mais relevantes, e que eu tinha muito forte, confirmada. Justamente no momento que você aprende a skill de voo. O Hunnicarver realmente é o Proser. Tava tudo lá, gente. Eu posso dizer que eu já disse, eu já sabia. É ele. É claro que o fato de você tirar o Proser da prisão dele em Torghast não vai tirar a função de Hunnicarver. Ele deixa bem claro que ele vai deixar uma sombra dele lá, para continuar fazendo o trabalho que ele estava fazendo. Enquanto isso, é claro, o Proser vai cuidar de salvar Shadowlands, como o bom Maldrax que ele é. E para concluir, no final dessa Change Quests, você é levado para Revendreth. Lá, a gente descobre um pouquinho mais sobre a história dos Natrezin, contados pelo Príncipe Renatão, em que ele conta que os Natrezin foram criados antes dos Venthyr, pelo próprio Denatrios, para servir de espião mesmo, para servir de espionagem. E é por conta dessa ação de espionagem de Natrezin que ocorre o ataque dos Naros a Revendreth. O que acaba explicando a razão pela qual a gente encontra a Naro presa nos salões da expiação, e que ajuda a gente a prender o Denatrios na espada. No entanto, depois dessa Change, é claro, depois que você luta com os Natrezins, inclusive com o próprio Malganes, eles libertam o Denatrios em uma das cinemáticas mais incríveis do PTR. Que droga. Pois é. E é isso aí, gente. Essas são as novidades do momento do PTR. Obrigada por acompanhar a gente até agora. Até a próxima e que os Espíritos te acompanhem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.